Olha a carona enxada dele, ele parece aquele invasor de sonhos lá, invasor de sonhos, igualzinho Aí ó, só ia dar mais uma enxadinha e comer umas batatinhas dessas daqui que eu tô comendo Eu não sei nem o significado disso mano, invasor de sonhos Eu não sei nem o significado disso mano, já já tá igualzinho esse cara aqui Não dou 35 dias pra isso acontecer, se esse carro aqui é blindado eu tô só de tudo agora hein Vou arrumar o vidro dele agora